Agora a gente fala sobre as últimas atualizações do caso dos três médicos que morreram no ataque no Rio de Janeiro. O repórter Denis Queiroz está ao vivo no quiosco onde tudo aconteceu com as últimas informações. Denis, uma ótima noite pra você. Hoje teve coletiva de imprensa, né, do governador de estado, também secretário, dizendo que a investigação continua. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Exatamente. O governador Cláudio Castro deu uma coletiva à imprensa, denominou essa milícia que teria executado os médicos por engano de uma máfia que se estende por todo o país e disse que a investigação continua, embora a versão mais acertada até o momento é de que o médico Perseu Almeida teria sido confundido com um miliciano aqui da região, da zona oeste do Rio de Janeiro, conhecido como Taylon. Taylon, inclusive, está em prisão domiciliar, mora aqui na Orla da Barra da Tijuca, bem em frente, bem próximo ao local do crime e ele teria sido confundido por narcomilicianos. O que aconteceu? Um narcomiliciano, conhecido como LESC, ele saiu do Comando Vermelho e acabou formando uma narcomilícia e ele seria inimigo do Taylon. Ele veio aqui até o quiosque, onde os médicos estavam participando de um congresso de ortopedia internacional naquele hotel do outro lado da avenida. Perceba que a movimentação é bem intensa. Então, os criminosos passaram aqui, observaram e confundiram, teriam confundido o médico Perseu com o miliciano Taylon. Eles pararam ali, o carro na faixa de pedestre, três criminosos desembarcaram e aí vieram na direção da mesa onde os médicos estavam e dispararam 33 vezes. Foram recolhidos 33 cartuchos, Rafael. A informação é que um médico que sobreviveu foi atingido por 14 disparos, dois deles de raspão. Mesmo assim, ele sobreviveu, está fora de perigo, inclusive gravou um vídeo hoje falando que vai sair dessa e a gente está na torcida. Agora, a investigação teria sido concluída. Essa madrugada, quatro corpos desses narcomilicianos foram encontrados em dois carros, em dois pontos aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles teriam sido executados pelo Tribunal do Tráfico. Por quê? Esses narcomilicianos foram procurar refúgio no complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, que é reduto do Comando Vermelho. É uma facção criminosa que domina o Estado. E aí, chegando lá, quando eles souberam, os traficantes, que houve esse erro, esses criminosos foram executados. Acabaram sendo torturados e mortos aí no Tribunal do Tráfico. Os corpos foram deixados, foram encontrados, quatro deles já foram identificados. E aí, eles estão ainda, a polícia está à procura de outros dois criminosos, Rafael, que também teriam participado aí desse crime. Um crime que, desde o início, as imagens das câmeras de vigilância aqui do quiosque ajudaram bastante. Por quê? Elas mostraram um veículo branco, um pulso e branco. Esse veículo já tinha sido executado nessa guerra entre facções rivais aqui no Rio de Janeiro. Existe uma disputa por territórios na Zona Oeste por parte do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Estado, e a milícia. E a segunda maior facção de traficantes também. Então, esse veículo já tinha sido usado para outras execuções. E aí, os policiais começaram, por meio das câmeras, a fazer o trajeto que os criminosos fizeram logo após a execução. E descobriram que o carro tinha entrado na Cidade de Deus, que é uma comunidade aqui, reduto dessa facção criminosa. E aí, começaram a juntar as peças. Pelas fotos, descobriram que o médico Perseu, que estava aqui sentado com os amigos, e não tinha nada a ver com a história, era muito parecido, as características físicas muito parecidas com o Taylon, que é esse miliciano, que seria inimigo do Lesk. O Lesk, inclusive, foi encontrado morto, juntamente com esses outros três homens dentro do carro. Ele também seria o chefe dessa narcomilícia, que é conhecida como Equipe Sombra. E aí, por ter dado a ordem errada aos comparsas, o Tribunal do Tráfico acabou executando o Taylon. Fato é que agora o pessoal aqui começa a voltar à rotina normal, os funcionários ficaram muito abalados. As imagens da Record TV, inclusive em managens novas de câmeras de vigilância, mostram aí o momento em que os bandidos chegam. Há uma grande correria por aqui, funcionários. O médico Perseu, inclusive, chega a dar uma meia-cambalhota para escapar dos disparos. Mesmo assim, ele não sobreviveu. Rafael. Denis, obrigado pelas informações. É claro que a gente continua acompanhando para saber quais são os próximos passos da polícia nessa investigação que precisa ser feita. E vendo que automaticamente a vida das pessoas que trabalham aí, quem mora nessa região, de alguma forma vai voltando. Ainda mais no final de semana, a gente sabe que essa região é bem movimentada na Barra. Muito obrigado. Se tiver qualquer outra informação, é só nos acionar que tem espaço aberto. Bom trabalho por aí.